Já tô voltando aqui galera, vi uma landa aqui na Yamaha, vi um quadriciclo ali na motocedro, tá cheio de montana aqui viu galera Ó, tem um MT azul, a landa é areia Vou passar uma palinha rapidinha galera, não vou nem fazer outro vídeo não Oi Só olhar mesmo ó, R15 prata com ar amarelo Tá na frente e dá o outro Hã? Tá na frente e dá o outro Tá viu Canal cimiteiro Bora Landa é vermelho Tem que subir aqui nessa landa Quanto é que tá a landa aqui? Essa aí tá 28.400 28.400 É alta Tá desligada a bateria Outra pegada viu É um canhão viu Vai trocar hoje é Vai esperar nova Canhão viu, autônomo É alta Mas vai, vai esperar Não tá caro Parece que é boa viu Bonitona né Esperar nova, não tem preço não Vai esperar nova Tô pagando ali Passa ligeiro o ano Já estamos em março Já já setembro eles lançam É de 10 é Já estamos em março Já já da setembro Eu acho Eu acho Dezembro Eu até que pegaria Mas como vai mudar Tô pagando ali A gente perde Aí tem uns problemas que a gente vê na internet né Tem um problema de cubo ainda Que quebra Eu acho que se eu pegasse também comigo nunca Eu tenho sorte pra objeto É raio de alumínio né O pessoal pede de ferro O pessoal pede de alumínio Aqui faz roubo também Recebe É Quinta, quinta, financiamento Faz outro aqui é Mais linda É só a tapete A sexta A sexta Sexta é a sétima Tava com 25 dias que eu andava Lavei hoje Tô dando uma volta A gente dá um bolo aí Parece essa A gente chega Mas quando chegar a outra A gente faz um bolo aí Chegou ou já viu Zero Zero Aqui ó Lando em areia R15 Prato Zero sem plaga Eu A mais vendável é aquela né Preta é mafiosa Tem que comprar Acho que isso aqui é a terceira opção Quando não tem mesmo nenhum O cara tá ansioso Eu acho que é a segunda opção A preta é a última Eu gravei aquele de azul Chegou a prata com aro amarelo É estilosa É boa Tem o estilo dela É bom vindo né O cara dá pra comprar a DMT lá e tu tá Eu acho estranho Essa aqui Ela é tão curta Essa aqui é tão grossa Agora aqui eu acho bonita Parece uma falca Uma bicha Botou o freio Mas é No outro Vamos esperar 300 cilindrada O aro Alumínio Que esse aqui é ferro Já tem Prolink Já tem LED Pista também LED Estão esperando né A próxima né Tem medida de marcha Farol Média marcha aqui Acho que não tem não Ah O marcador da marcha né O farol é amarelo? É É amarelo o farol? Não Mas estão esperando o canhão né Que projetou Tá Tô falando assim os rumores né Que eu assisto na internet Os outros canais também Também sou entusiasmado Eu acho que o farol vai vir Esse estilo Esse Cross Eu acho Muito boa Bora aqui A luz tá sensacional Radiador Os olhos velho Tá bom Você tá passando hoje Parece um robô olhando pra você né Vamos ver o que é que dá no futuro Daqui a seis meses Lançando A gente faz jogo aí E o Juan não foi mais não Passeava no Juan O Juan que vive ele é louco Já vale pra Natal Qualquer dia Falei com ele Outro que tá no Iguatô Fui lá uns três dias atrás Pois é Quebra minhas pernas Ah é Foi mesmo Ele tava lá vizinho A gente viu a moto Não foi esse campo É Não Mas ele tirou o outro Só que eu não vejo Oi O que? É Vou já Aí amarra no meio do vídeo Peça aí Chama ele pra Natal Ele disse que ia Aqui quando saiu uma 300 Pra ir pra Natal Com um garupeiro O Juan sofreu ali Eu fui pra Monsoroz com ele Foi? Não Fui perto e voltei Vem a nova Eu já tô Eu sou o primeiro Me liga Pois tá bom Valeu Tô gravando um rolê Mas eu nem fiz outro vídeo não Fiz só o passado aqui mesmo A gente já filmou Cada uma separada já Só não é R15 Prada E aí Logo logo nós estamos na outra loja Quando? Final do ano A gente tem que ir pro próximo mês Aí já vai Ou eu vou lá inaugurar Comer coxinha É Vamos sim Muito obrigado Tchau Obrigado Tchau 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 Botei o boné na frente da câmera Ah menina Chega lá na zona nova Mas Talvez não né Lembrando aqui que eu tenho um radiador e tudo ali é macieza, novidade bora ver bora ver o que é que dá tentando aqui não melar a moto, passar aqui por fora lá na motocedra tem uma tem um quadriciclo lá não vi nenhuma sahara vendida ainda pra não dizer que não, vi uma stand não sei nem se é daqui aí tá ali ainda aquela test drive ó, um quadriciclozão preto não vou nem entrar não parece que já tem pizinha pronta entrega sahara hoje de MD, a única aqui dessa cor aqui na cidade na verdade tem uma com aro laranja, né que é 2023 depois a gente se encontra ó, aquele flashback que tava na praça, no orelhão o vídeo do orelhão logo lá na praça não sei se eu vou ali no Valdinar a entrega ligou, já acabou o gás enterou a fábrica, Mississipi, fábrica de chinelas, sandálias 5 e 7 olha, a moto seata não sei se agora Tchau, tchau. Tchau. Tchau.